Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que vocês devem montar um cronograma de conteúdo e enviar esses conteúdos aí para os clientes de vocês, tá? Mas antes de mais nada, já deixe meu like, se inscreve aqui no canal caso o botão esteja vermelho para você e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que rola por aqui. Eu sempre trago muito conteúdo de social mídia, toda sexta-feira tem vlog aqui no canal, a gente tem vlog stories toda segunda, vídeo de conteúdo na quarta, então de fato tá imperdível, cola aqui com a gente porque tem bastante conteúdo, bastante ferramenta útil para vocês, para que vocês possam trabalhar na área de social mídia, tá? Não deixe de me acompanhar lá no Instagram, então tá passando aí para vocês as minhas redes sociais e aqui no box de informações vocês encontram o grupo do Telegram, que é onde a gente conversa lá sobre as últimas novidades do mundo do marketing e também é onde eu mando propostas imperdíveis dos lançamentos aqui da agência. Além disso, aqui no box de informações vocês têm acesso ao template social mídia organizada para vocês copiarem e colarem dentro do Notion de vocês, para que assim vocês possam ter uma organização mais efetiva e entregar um trabalho muito mais profissional e organizado aí para os clientes de vocês, ok? Bora lá, gente, vou virar minha câmera aqui para mostrar a tela para vocês para que juntos a gente possa começar esse vídeo com tudo, vem! Peguei aqui, gente, o acesso de uma das nossas clientes, a gente utiliza o Notion aqui na empresa e esse aqui é o template social mídia organizada, tá? A gente, claro, já deixou ele com a carinha da nossa cliente, colocando os dados dela, colocando as fotinhos, a logo e tudo mais, mas o que interessa hoje para a gente é o calendário editorial, então eu já abri ele aqui e eu quero aproveitar para compartilhar com vocês como é que a gente faz esse processo aqui na agência. Esse vídeo, gente, não é para explicar para vocês como é que um social mídia cria conteúdo, e sim para explicar para vocês como é que a gente monta um cronograma, tá? O que é diferente. Primeiro ponto, a gente precisa analisar as datas importantes do mês, então, por exemplo, hoje no dia 12, a gente tem dia dos namorados, a gente tem que visualizar se esse cronograma precisa ou não ter um conteúdo desse foco e sempre estabelecer isso dentro dessa organização mensal do nosso cliente, tá? Outro ponto bem importante é a frequência desse conteúdo, então vocês precisam analisar qual é a frequência estipulada no contrato e na proposta desse cliente em relação a posts no feed, se são três vezes por semana, cinco, seis, sete, duas, enfim, e ter essa organização também de envio para o cliente, se vocês vão encaminhar um mês para aprovação, uma semana, 15 dias, isso varia muito de empresa para empresa. Aqui, cada cliente tem o seu pacote personalizado e a gente sempre envia o mês para aprovação, tá? E como é que a gente faz por aqui? Para enviar esse mês para aprovação, a gente utiliza o SMO e aqui dentro a gente cria um card para cada conteúdo. Então, por exemplo, vou pegar nesse dia aqui no dia 14, tá? Então, a gente entra no nosso calendário, a gente sabe que esse aqui é o dia 14, então eu estou mostrando aqui para vocês e a gente tem tanto conteúdo nos stories quanto conteúdo no feed também. Quando o cliente abre esse conteúdo, a gente, na hora que a gente foi criar lá atrás, a gente definiu a data que esse conteúdo ia ser publicado, o horário, a headline desse conteúdo. Aqui a gente tem todos os responsáveis, então quem é responsável pelo design, quem é responsável pela legenda, quem é responsável pela edição do vídeo, caso sejam reels. A gente tem a categoria desse conteúdo para entender se esse conteúdo é um conteúdo motivacional, de mentalidade, um conteúdo mais técnico, de branding, de lançamento, de marketing. E também a gente tem o objetivo que a gente traça com aquele conteúdo. Então, o nosso cliente, ele já consegue visualizar qual é o objetivo que a gente tem ao trazer esse conteúdo para as redes sociais dele. Aqui nesse caso, a gente tem um conteúdo de marketing focado em educar e criar a autoridade do nosso cliente. E aqui a gente tem dois tipos de status. O nosso status, né, que é só status normal, e também o status do cliente. Lembrando, aqui no box de informações, vocês encontram esse template para vocês adquirirem, copiarem e colarem dentro do Notion de vocês e aí encaminharem para o cliente, tá? Tem mais de 12 aulas explicando todo o passo a passo, que vai facilitar muito esse processo para vocês. E aí, o cliente, aqui a gente deixa a etapa de produção, então o que a gente está fazendo, se precisa fotografar, gravar, se está por fazer, se já está feito. E o cliente recebe esse conteúdo como aguardando a aprovação. A partir do momento que ele visualiza o conteúdo, ele consegue mudar essa etiqueta ou para ajuste ou para aprovado, tá? Vou deixar aqui como aprovado, mas caso ele mude para ajuste, a gente já explica em reunião que ele precisa vir aqui na aba de comentários e comentar qual o ajuste que precisa ser feito. Então, ele consegue comentar aqui e a gente consegue ajustar. Um dos pontos mais importantes é a gente conseguir entregar para o cliente esses criativos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem todos os criativos que vão vir nos stories, que a nossa designer já preparou. Então, tem todos esses criativos aqui para que o cliente possa ver, possa aprovar o conteúdo. Aqui a gente entrega já qual é o funil desse conteúdo, a editoria, qual é a semana, para que o cliente também possa visualizar esse conteúdo em formato de quadro. Então, tudo que a gente criou ali fica visualmente aqui entregue em todo o planejamento mensal, gente. É realmente completo e aí o cliente recebe todos os conteúdos para aprovação. É muito mais fácil do que encaminhar isso pelo WhatsApp, onde os arquivos vão se perder, as legendas vão se misturar e você não vai saber quais são os conteúdos que foram aprovados, ok? Então, eu já trago essa organização há mais de um ano para o meu negócio. Foi o que fez a minha empresa escalar e receber feedbacks muito positivos. Então, por isso que eu vim explicar para vocês como é que a gente faz a criação por aqui. A gente simplesmente dá dois cliques no dia, cria um conteúdo do zero, finaliza esse conteúdo e depois encaminha todo o calendário para que o cliente possa aprovar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo para que vocês possam entender um pouco melhor. Não esqueçam que o link para que vocês possam ter o SMO e só realmente copiar e colar toda essa entrega, tanto de calendário quanto da estrutura anterior que eu mostrei para vocês, está aqui no box de informações. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem encaminhar aqui nos comentários que eu vou respondendo todos vocês, tá? Não se esqueçam do quanto é importante que vocês entreguem essa organização para demonstrar profissionalismo e principalmente para conseguir escalar a empresa aí de vocês, ter um pouquinho mais de organização, ter um pouquinho mais de processos estruturados. Eu tenho certeza que vai trazer um sentimento mais tranquilo para vocês e mais tempo de qualidade também. Afinal, quando a gente se organiza, a gente tem mais tempo de qualidade com a nossa família e em outras demandas também, ok? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!